. 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 Vem, vem! Fica ligeiro, Thiago! Fica ligeiro, seu pô! Tem que revezar um pouco, põe esses moleques pra frente um pouco. Tá com uma, três a um? Dois a zero. Dois a zero. Olha lá, o soco mó velho. Ei! 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 Aqui faz diferença o outro. Se não se não. Trouxe novo. Trouxe novo. É um louco ali. Ô, tem uma foto! ook Ah, tá fazendo muito passo, pô. E até que é agora, vamos embora. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Bem ruim, só assim. Eu não sei o que ia até reclamar. Tão muito desanimados os meninos, pô. Tira os meninos lá de trás, lá um, pô. Ó, tira um lá. Os meninos atrás, lá, ó. Ac grenado, tava o ô, gente. Então, queato? Vamos lá, todo� duim. É ver, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Você não vai容per, vamos lá. Vamos lá. Não você vai, pra cá. A CIDADE NO BRASIL 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 Boa Rafa Só na minha contada eu 15 aqui já Boa Não tem nenhum não Acabou! Tani subiu Soltou Soltou Tani Cedeu aí Tani Boa! Toca e passa, toca e passa Boa, boa, boa Tem que ter um para ele tocar porra, aparece um para tocar É o seu, é o seu É o seu Aí ó, cada um nenhum ó, fechou eles ó, fechou ó Vai, vai, afirma Ganha essa bola, vamos direi, vamos direi Tá bom, tá bom Um para um, um para um, um para um Vem, vem, vem na bola, aê Vamos Gabriel, vamos Gabriel Boa Boa Tá dormindo Gabriel Não vai Boa Valeu Juninho Vai filhão, os caras é do seu tamanho Sobe na bola Mas não tem meio Você tem que marcar Você é moleque novo Vamos Simão, vamos Dá opção Gabriel Calma gente, vamo lá Vamos olhar Vem pro campo morrendo Boa goleiro, vamo um, cadê o outro Caralho Caralho, acho que eu não peguei a defesa do Juninho Não peguei a defesa do Juninho Os dois tempos Boa Vai Rafa, puxa dinheiro com ele Tem que dar opção Domina, domina Dá nele Rafa, dá nele Dá nele, rapidão Boa Vamos Simão, vamos Simão, desiste não Calma Vinícius Aí ó, vamo Mateus, vamo, vamo Parece tudo bem Gabriel Pra dentro, pra dentro, pra dentro Pra dentro Pra dentro Não moleque Hoje tão meio apagadão mesmo Tem que dar uma acordada nos moleques Dá uns gritos com eles aí Tomo Dá um grito com os moleques aí Tomo Você que bota a pressão Bota a pressão nos moleques aí que eles vai Vai pra cima Boa Boa Isso Igual isso aí ó Igual tem que dar opção Vamo Rafa Vamo Vinícius Vamo Vinícius Vamo Vamo Simão Vamo Vamo Simão Pega a bola Parou Vamo time Acorda Vamo Rafa, vamo As costas lá Rafa, lá em cima Boa Boa Vai no gol, vai no gol Vamo Gabriel Boa 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 Ó Rafa, ó Rafa Ó Rafa Ó Rafa, aproveita Aí ó Passa um pra receber Boa Vamo Rafa, vamo Olha lá o meio, Gabriel Sobrou o meio, Gabriel Cada um e um aí, ó Boa, jogueirão Passa um pra ele receber, ó Olha lá, Matheus Dá no gol, Matheus Vai, Matheus, firme na bola Vamos, gente, o gol é lá, ó Olha lá, olha lá o dinheiro Boa, boa, boa Tá bom, é isso aí mesmo Tem que chutar mais É o tempo de virar, hein Aperta que solta Bora, bora Bora Boa, boa Boa, boa Aperta esses lances aí, ó Aí, Rafa Vai um com ele, vai um com ele Vai, encosta um lá Boa Boa É a cabeça de área, Gabriel É a cabeça de área É a cabeça de área Boa, goleiro Boa Vai, Rafa É você, Rafa Tem dois, olha o dinheiro Aqui em cima Vai, cima Vai, cima Aperta que solta Aperta que solta Boa Boa Aperta que solta Boa Vamos ter sangue Vamos ter sangue no zóio aí, galera Vamos jogar a porra Boa 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 E aí, molecão Boa Tá, tá Estão certinho, né Boa 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 Tenho que conversar mais No começo a gente tava conversando mais Tava pedindo mais a bola Começa a pedir a bola Começa a pedir a bola, gente Mas não dá não O jogo é sadio Aí fala com o outro Ignora É Pede a bola Pede a bola Aparece Aparece mais, irmão Aperta que solta O Rui está fazendo milagre ali O Rui está fazendo milagre de manhã Para jogar com nós Não, ele trabalha até as três da noite Vamos mudar o horário dele para que a manhã Mas por que o Cristiano mais cedo? Não, ele trocou com o outro lá O Romualdo ficou com ele lá Cobrou o horário dele Aí amanhã ele vai pagar as duas horas Vai entrar meio dia Não dá deu não Vamos conversar gente Boa Caralho, eu estou olhando o jogo Estou olhando o jogo demais Estou olhando demais o jogo Calma Boa, boa, boa Os moleques estão meio cozidos Tem que dar uns gritos Com esse mulacado Não, não é adianta não Tem que dar uma dopamina para a gente Vai, vai Olha lá, sai um lá Vai lá, vai lá Vai Zé, vai Zé Não, Tiago, vai, vai Só vai, vai O menino já saiu Boa Vai lá, vai lá Toca a bola Aqui de fora é fácil É Dá no gol, dá no gol Jogo de corpo Jogo de corpo Pede a bola Pede a bola Entra o Tiago Entra o Tiago Entra o Tiago Boa Estava sem também Vem, vem, vem Pede a bola Pede a bola Ele me fez passar raiva no começo Não, eu vi lá Falando que no outro jogo Ele não viu Eu molhei cinco minutos Ui Achei que o Simão ia bater na troca Pega na cara Você pode chamar o Rafa Não, chama o Gabriel Tá morto Não Não, vocês vão ver Não, vocês vão ver aí Vocês vêm O menino tá Vai tirando Rodrigão Rodrigão Abre aqui Gabriel Abre o Gabriel Ó a categoria do preto, rapaz Não, seu irmão já abriu Fazia agora, Rafa Boa Boa Oh, pé de gancho Rosareto Gerente do caralho Eu vou te descontar aqui, viada Aqui eu posso Você vai mandar eu lavar, limpar a valenda do caralho agora, viada Pede de gancho A bola, Thiago Aperta lá que solta Boa É nós mesmo, Jairão Ele é tão bundudo da peste, menino Rapaz, não pode perder esses mãos não, rapaz Os caras estão falando Você só xinga os outros, xinga o seu gerente Vai tomar meu cu, rapaz Caralho Caralho Ih Boa, Simão Boa, Simão Boa Vamos, Dinei Vai, Rafa Vai, Rafa Vai, Rafa Simão Vai, Simão Vai, vai, vai Puxa Pede lá É de bola, gente Tem que ser com as molinhas, né Calma, Dinei Calma, Dinei Boa Vamos, Gabriel Vamos, Gabriel Vamos, toca essa bola Forte, vai, corre, caralho Cunheteiro Vai fazendo gol um Cadê um lá Encosta um lá Cruza a bola, Thiago Cunheteiro é foda Vira e bate, irmão Vira e bate, irmão Vem um, vem um, vem um Vem um, caramba Vem um, caramba Vem um, vem um, velho Sstef Não, pô Chama Chama os meninos ai, pô Vem um pouquinho Só um pouquinho Depois eu já volto Já o trouxe Vem 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 Calma, calma. Calma e calma. . 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 Tá, sim, sim. Não é, os caras tá marcando mesmo, bicho. Os caras tá foda hoje. Os caras tá marcando feio. Olha lá, sozinho demais. Ó, tá preso. Vamos, vamos. Ó, tá preso. Vamos, vamos. Ó, tá preso. Ó. 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 . 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 Os caras estão muito marcados Isso aqui é foda também Os caras estão marcando certinho E outra, a gente está acostumado com a quadra também Os toques é mais curto O domínio nosso aqui é diferente O domínio aqui é mais rápido do que lá O domínio aqui é mais rápido do que lá O domínio aqui é mais rápido do que lá O domínio morreu aí, só para O domínio aqui é mais rápido do que lá O domínio aqui é mais rápido do que lá O domínio aqui é mais rápido do que lá O domínio aqui é mais rápido do que lá Direto 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 Falta direto É bom ou não é? É, foi direto que eu dou isso aí E foi bom? Foi bom, tá bom? É, foi bom Esqueci Foi bom, tá bom? É, hoje não é dia, não. Toma a bola dele, toma a bola dele. Vai, vai, toma. Toma a bola. Oxi. O que é que é agora? Para foda, né? Ah, vai, não estou falando para você. A quadra é diferente, bicho. O tempo é outro, mano. Ele vai ficar bravo. O tempo é outro. Boa. Opa. Está tudo, tudo colado. Boa. Se quiser ela fazer o gol daqui, dá porra. Se de lá o goleiro está pegando, imagina aqui. Tem que fazer o gol aí, pô. Aí. Aí. Sobrou. Olha a vez. Boa. Está 20 a 0. Ah. Tirão, tiram lá, tiram lá. Reparar a peste, hein. Não, hoje, hoje. Hoje não dá, não. Ô, Thiago. Posso tocar um pinho? Vai, 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 vai. É isso que eu falo, é... Não sei se está com 100, mas hoje. Não, hoje está cozido mesmo. Não é, ô, Pitú. Os caras estão marcando bem, pô. Ah, porque eu já saíu. Quem que saiu, hein? 3. Poxa, ninguém. Tá ok. É mais um, é mais um. Olha lá, está falando. É 2 e mais um. 2. Mas está certo. É até 9 horas. Vai, vai, vai. Vamos lá, José. Foi. Foi só eu que errei, não. O que ele está cansado, Pitú? Tira ele lá. O que ele está ganhando de quem? Não, não vejo ninguém. Não, é 2 e daí. Os caras ficam loucos. Depois vai ficar feio para nós. Vai ficar feio para nós. Mas já está feio, vou colocar mais um ainda. Aí vai ser queiraçado. Aí vem, vai vir. Esse menino aqui, o 7 aqui, ele está jogando na armada. Eu vi. Caiu lá, já me peguei na jeba dele e ele levantou rapidinho. 10 para nós. Falta 10. Falta 10. Não, ele está mandando nós entrar tudo aqui. Vai para frente. Vai ficar um gol para cada um. A bola hoje está um quiabo, velho. A bola está um quiabo hoje em pé dos meninos. Ah, falar em quadro? Tinha gente jogando lá. Tinha gente jogando lá hoje, está vendo? Aqui, lá na quadra você vê, todo mundo toca certinho. É mais o que eu estou falando, mas aqui a gente está acostumando com a quadra. Aqui o toque, além da grama estar... E outra, aqui é mais ligeiro do que lá, né, bicho? Dá no gol! Alcança mais, né, Udo? Mas a questão é... E outro, o campo não ajuda, velho. O toque que dá... É buraco e... Está banhado. E os caras estão marcando também. Os caras estão marcando e a gente está cozido mesmo. Não, não tem bola não. Vira, 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 vira! Olha lá. O Vinicius, você já caiu umas três hoje, né, Vinicius? Está batendo, irmão. Você já caiu umas três hoje, né? Sim, sim. Está cozido. Ô, Sir, ô, Sir. Se você estiver aqui na minha frente, eu deixo você para lá, velho. Saiu, pô! É por isso que você não vai fazer. Não, irmão. Com o Sábia. 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 Cala os moleques, vai com vontade, rapaz. Vai, rapaz, vai. Vai, rapaz. Ei, caralho. Ô, piquinho do céu. Chegou onde fez. Poxa. Chegou. 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 Ô, tem você pegou o menino aqui. Ele ficou sentindo, velho. Foi bem logo no comecinho, eu acho. Aham. Ele sentiu ali, hein? Ele veio, assim... Aham. Fazer cachorra. Sei lá onde... Um tornozelo mesmo. Bora, Pitu Como ele leva lá Perda de lavada hoje, né Mas aquele comecinho, né Tá na perda de lavadação de gol, véi Ainda tá muito recuado também, véi Coitado do goleiro Ele levou o time nas contas em pó ainda Oi, Pitu Você achou que eu acho três Vim pro jogo, né, Pitu É Tá preto, caralho Vai, Gabriel Quando os caras não querem marcar Ah, Zé Leandro, pelo amor de Deus Os caras já deixando já Tá bem na cara É Agora deu sete Não consegue Tá falando, não chega Toma Toma Acabou? Acabou? Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Aí jogar sozinho, não tem como Tem que encostar um com ele lá depois O que é que você fez aí, Zé Leandro? O que é que você fez aí, Zé Leandro? Vai, Zé Leandro Vai, Zé Leandro, fala alguma coisa Coitado de Zé Leandro, levou o time nas costas Dois, Zé Leandro, levou o time nas costas Achei, Zé Leandro, devou o time nas costas Tá vendo que o time nas costas Para o tempo nas costas Preciso Aí, vai lá É, não é de zero Vai ficar o time inteiro pra trás agora? Vai do que, pessoal? Vai quentar a armada, vai quentar a armada, vai quentar a armada Aê, ó, vem! Vem, vem! Vem, vem! Ah, Vinícius! Excelente! e aí E aí E aí E aí E aí e para meu lado 35 já eu 35 que já e eu acho que e aí 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não.